hoje é dia de montar pc game barato vamos dar um jeito de costurar toda essa crise e montar uma máquina capaz de rodar muitos jogos por um preço pequeno mais exatamente mil e duzentos reais Fala galera Renan Guimarães aqui seja muito bem-vindo ao canal Tecnã se você está à procura de um pc gamer barato você está no vídeo certo com um orçamento na casa dos mil e duzentos reais vamos montar um pc capaz de rodar muitos e muitos jogos incluindo os principais que a galera mais gosta que é o caso aí por exemplo de CSGO Valorante GTA 5 LOL Free Fire enfim por aí vai partir então mostrar como eu cheguei nesse orçamento e se você gostar se esse vídeo for útil para você de alguma forma eu peço encarecidamente meu amigo que deixa o like se inscreva aqui no canal para assim eu continuar motivado a trazer mais e mais orçamentos lindos e maravilhosos como esse aqui saiba que é isso ajuda a nossa comunidade a crescer e seguir firme e forte aqui na plataforma sem mais delongas então bora lá vamos lá então pessoal esse game é barato de mil e duzentos reais aproximadamente então galera para a gente começar mais uma vez vamos escolher o nosso kit custo-benefício que eu sempre estou trazendo aqui no canal para falar mesmo a verdade com vocês que na minha concepção esse é o melhor kit custo-benefício do momento kit x79 com processador é 5 24 20 8 gigas de memória RAM DDR3 uma placa mãe um pouquinho mais básica é claro mas é um bom kit de entrada pessoal o que garra um pouquinho nesse kit aqui é o processador que tem um clock muito baixinho mas vocês vão ver na prática lá na hora dos testes dos jogos que a gente consegue rodar praticamente tudo claro tudo dentro do que ele pode entregar né de performance máxima mas vocês vão ver que o limitante vai ser o processador mas de toda forma é um kit que olha para você ver tá saindo a 432 reais com frete grátis e se você é esperto tá ligado aí no canal acompanhou os vídeos anteriores do canal se você não viu procure ver lá temos os cupons aí no canal que eu sempre tô procurando trazer para você você ainda pode pegar esse kit aqui por menos de 380 reais com os cupons que eu sempre deixo aí na descrição para vocês toda semana eu trago um videozinho de oferta lá do aliexpress mas só dependendo do preço que tiver o dólar você pega ele até por 360 reais em que vale muito a pena então hoje aqui com preço cheio sem o cupom de desconto ele tá saindo esse preço um bom preço por sinal e a gente precisa resfriar o processador que vem nele né pessoal e como a gente quer um PC mais barato possível eu procurei nesse orçamento trazer tudo o mais barato possível que a gente conseguir eu consegui esse cooler aqui é saindo a 24 reais com mais 10 e 90 de frete aí é um cooler universal mais basiquinho é claro mas vocês vão ver que dá conta do recado dá para a gente brincar tranquilamente aí com esse coolerzinho mais simples tá novamente falando aqui a gente precisa buscar alternativas para baratear o máximo possível uma fonte ela tem que ser uma fonte de qualidade né tem que ser uma boa fonte não pode ser uma fonte bomba tô trazendo essa aqui eu já trouxe vídeo aqui review no canal sobre essa fonte falando um pouquinho se ela pode ser uma salvação para os PC games baratos e mais uma vez ela vai estar sendo usada aqui no PC game barato uma fonte 300 watts com o selo 80 plus da CSONIC é uma fonte usada claro é uma fonte usada a gente consegue buscá-la aqui no mercado livre tá indo num preço bacana aí de 106 reais aí e um frete aí de 19,90 né 20 reais de frete falando um pouquinho especificadamente nessa fonte é uma fonte pessoal mini tx sei lá como você quiser chamar uma fonte sling ela é menor que o padrão normal de fontes por isso ela não vai entrar certinho no gabinete que a gente escolher mas tem como a gente colocar lá a gente faz uma adaptaçãozinha que funciona eu vou mostrar para vocês na montagem do vídeo mais para frente vocês vão entender como ela fica encaixada e fica encaixado tranquilamente beleza pessoal de armazenamento então a gente precisa escolher um SSD né hoje em dia não tem como cara parei de indicar HDs nesses orçamentos de PC barato mas vai de você também se quiser um HD baratinho usado aí vai na fé você encontra aí por 60 80 reais vai na fé mas eu quero performance na máquina eu quero uma máquina que não trave bar rápido ligue rápido então vamos pegar um SSD infelizmente como o orçamento é limitado vamos pegar um de 120 GB lá no aliexpress marca x redis que já trouxe aqui no canal também você pode conferir o SSD bacana saindo a 103 reais com frete grátis e olha que maravilha estão dando uma entrega em até 12 dias olha que beleza se realmente vai ser em 12 dias eu não sei pode ser que seja porque às vezes é o aliexpress já deixou meio que separado aqui no Brasil não sei como é que funciona é uma promoção aí que eles estão fazendo em 12 dias um SSD de 120 GB 103 reais eu acho muito difícil você pegar um aqui no Brasil né então tá valendo a pena pode ir lá buscar e pegar o pessoal para gente fazer a nossa máquina ter vídeo né como você sabe o que diziam ele não possui vídeo integrado a gente precisa de uma placa de vídeo obrigatoriamente e como a gente tem uma máquina para jogar a gente precisa de uma placa de vídeo minimamente decente para jogar então vou colocar aqui no nosso orçamento a GTX 750 que eu trouxe ainda essa semana uma análise um review bacana dela a gente viu que ela tem uma performance bem parecida bem similar com a da RX 550 que hoje aqui no Brasil não tá saindo aí por menos de 800 reais mil reais por aí vai e aqui no aliexpress a gente consegue buscar ela aí por 451 reais hoje na data de gravação desse vídeo com frete de 42 e também é passivo aí se você tiver conta nova com cupons que eu sempre deixo aqui no canal você também consegue um descontinho maroto lá e saindo aí por até 400 menos de 400 reais uma placa de vídeo dessa aqui e eu tô falando da GTX 750 de 2gb mas não vá confundir com a GTX 750 ti pessoal essa aqui é a GTX 750 normal a ti tem uma performance ainda melhor mas ela vai ultrapassar o nosso orçamento aqui que é de 1.200 reais então hoje nós vamos de GTX 750 que eu já trouxe aqui no canal procurar para você ver depois mas nesse vídeo aqui também vai ter testes de jogos então fica aí comigo até o final hein bom pessoal para a gente então fechar o nosso orçamento aqui digamos assim a gente precisa de um gabinete né a gente não pode deixar o PC montado um relento quer dizer até pode você pode montar aí na caixa mas eu não eu não aconselho muito não vai que alguém esbarra puxa enfim até porque né pessoal a gente consegue buscar no OLX aí da sua qualquer lugar velho qualquer lugar sinceramente você consegue até de graça dependendo aí do lugar que você for da lábia que você tiver você consegue até de graça mas para gente exemplificar aqui um gabinete simples cara usadinho aí no OLX a gente consegue encontrar aí por cerca de 20 reais até mais barato então vamos colocar 20 reais nosso orçamento aqui um gabinetezinho simples a gente está montando todas as nossas peças aí não ficar o relento e aí pessoal a gente fecha o orçamento hoje com o kit x79 saindo é todos os pretos aqui já tá colocando com frete startup com frete incluso então o nosso kit x79 aí saindo a 432 reais né o coolerzinho aí baratinho já com frete incluso ali ó ficou 35 e 39 a fonte 300 watts lá no mercado livre também 126 reais já com frete o SSD e a placa de vídeo aí que é o mais caro desse orçamento saindo aqui na 493 reais isso claro sem nenhum cupom de desconto né pessoal a todo preço cheio a gente consegue então fechar com 1212 reais e aí seja esperto veja os vídeos anteriores aí do canal vai tá no fim do vídeo vai tá aí no card também você dá uma pesquisadinha aí você vai cair lá no meu site vai pegar os cupomzinhos lá eu sempre tô atualizando e deixando lá e você tiver uma conta no canal você pode até conseguir pegar bem mais barato do que esse orçamento aqui lá no aliexpress em partir então a gente ver as peças ali e fazer a montagem desse pezão aí para vocês vem comigo bom galera tá aqui ó o nosso kit x79 o processador é 52420 as duas memórias de 4gb DDR3 né totalizando 8gb a uma placa de vídeo GTX 750 o coolerzinho básico que eu falei com vocês o SSD da xraydisk e a fonte slim ó 80 Plus se é Sonic marca boa hein galera marca boa é uma fonte usada pequenininha veja bem ela na palminha da minha mão ela é bem pequenininha mesmo mas é uma fonte de marca boa e tem selo 80 Plus PFC ativo enfim para essa configuração aqui ela é uma boa fonte beleza então tá tudo aqui pessoal a placa mãe tudo bonitinho memória o nosso kit todo aqui inclusive para exemplificar vou pegar o nosso gabinete usadão aqui o nosso tradicional gabinete de pc barato do canal tá aqui só para exemplificar que a gente consegue um gabinete baratinho montar de boas uma configuraçãozinha dessa beleza vamos montar aqui então esse pc todo para vocês e mostrar aquele time lapse que eu sei que vocês gostam tanto para depois a gente ligar ele e ver ele funcionando direitinho vamos lá a gente a gente a gente Tchau. Tchau. E aí, galerinha, ó, nosso PCzão já está ligado, como mostrei pra vocês, um Xeon 2420, tem um TDP máximo aqui, ó, de 95 watts, tecnologia 32 nanômetros, viu, galera? 6 cores, 12 threads, então pra multitarefas esse processador aqui é excelente, maravilhoso, né? Lembrando, ó, soquete 356, beleza? O clock dele é de 1.9 GHz, mas ele chega num boostzinho aí de 2.1, veja que ele está até um pouquinho mais aqui, ó, está indo até 2.2 quase, ó. Mostrando aí pra vocês a placa-mãe, ó, X79, SendBride, nossas memórias 8 GB trabalhando em Dual Channel DDR3, e a nossa placona de vídeo aí, galera, ó, GTX 750, né? Não é uma placona de vídeo não, mas é a placa de vídeo aqui que vai dar certinho para o nosso orçamento, vocês vão ver que dá pra rodar jogo demais com essa placa, tá? Tecnologia dela, ó, 28 nanômetros, 2 GB, GDDR5, beleza? Agora que eu já mostrei todas as especificações, tá tudo montado, tá tudo bonitinho, vamos então agora pro momento que vocês querem, vocês adoram, que é os testes em jogos. Mas antes, galera, lembre-se de deixar o like, deixa o like, o like, galera, fortalece demais, hein? Não esquece do like, vamos ver os jogos aí, vamos lá. Aquele teste que sempre fazemos, né, pessoal, CSGO, jogamos então com a resolução em Full HD, a qualidade no baixo, né, competitivo, e aí na hora que a gente começa a gameplay, então a gente fica basicamente com o uso de GPU em cerca de 70, 80%, a VRAM fica ali em torno de 1 GB, né, e o uso da CPU fica em 20%, mas limitado a nossa frequência ali, que fica no máximo do turbo do processador, que é de 2.1 GHz. De memória RAM a gente usa cerca de 5 GB, então a nossa taxa de quadros final fica numa média entre 150 a 200 FPS, geralmente ali fica mais cravadinho ali, uma média mesmo de 170 FPS. Muito bom pra quem tem um monitor 144 Hz, dá pra jogar tranquilo o CSGO nessas condições em Full HD. Conseguimos testar então também, pessoal, o Eurotruck Simulator 2, também na resolução Full HD, e a qualidade a gente conseguiu colocar no alto, pra ficar com o uso de GPU ali, nossa 750 em 99%, e a VRAM cerca de 1 GB e meio. O nosso processador vai rodando dormindo, tranquilão ali, cerca de 15%, e a memória RAM cerca de metade do sistema inteiro ali, ó, 4,5, né. E isso tudo fez a gente ficar com uma média mais ou menos de 50 FPS. Eurotruck Simulator 2, pessoal, acho que é um jogo que nem necessita de tantos FPS assim, pra gente tá jogando, né, não é nada competitivo, então talvez aqui a gente pode mesmo priorizar então mais a qualidade do gráfico em si, do que a quantidade de frames por segundo. Mas se você, por exemplo, quer jogar acima de 60, saiba que se colocar no médio ali, ele vai ficar com uma média de FPS de acima de 100 quadros por segundo. Mas, na minha opinião, jogando aqui com esses 50 quadros por segundo, com um jogo bonito do jeito que ficou, tá excelente. Fortnite, um jogo muito pedido por vocês sempre que eu monto PCs Gamers aqui no canal. E a gente tá rodando então o Fortnite em Full HD 1920x1080, na qualidade do modo desempenho, beleza? O modo desempenho aí que me surpreendeu bastante nesse jogo, pois a gente ficou com o uso de GPU ali em cerca de 90% e a VRAM em cerca de 750 MB apenas. O uso da nossa CPU ficou até razoavelmente alto pra ela, né, ali em cerca de 45% a 50% de uso, na frequência máxima do nosso S5 2420. Já de memória RAM a gente ficou em cerca ali de 5 GB. Na descida então, a nossa taxa de quadros foi mais ou menos ali na descida de 60 FPS, e na hora da gameplay mesmo ali com o pau quebrando, a gente fica na média ali mais ou menos de 100 a 130 quadros por segundo, hora mais, hora menos. Mas, cara, de ter batido 130 quadros por segundo, eu fiquei espantado, achei bacana demais esse modo desempenho do Fortnite. E ficou o jogo bonito, cara. O jogo continuou muito bonito ainda assim no Full HD. Esse é o resultado então do Fortnite pra vocês. Agora ele, né, pessoal? O GTA V. Não pode faltar também no nosso PC barato, um GTA V. Lembrando que eu tô utilizando aqui o modo história. Em breve eu vou trazer pra vocês nessa mesma configuração, o modo GTA Online e também o RP. É que eu não tenho o RP instalado aqui pra testar pra vocês agora. Então vamos testar no modo história mesmo, a mesma qualidade ficou no Full HD e no normal, né? A qualidade normal ali do GTA, que é a mais baixa possível ali no jogo. A gente fica com o uso de GPU bastante alto ali, cerca de 80%, mas sem gargalo. E a VRAM sim está gargalando, né? A gente vê que o GTA V puxa bastante memória da placa de vídeo, né? Cerca de 2GB ali. Já o uso do nosso processador S5 2420 ficou em cerca ali de 40%. A gente sabe que o GTA precisa de uma frequência boa também pra ter uma taxa de quadros maior. Também é um jogo, apesar de ser antigo, que puxa bastante memória RAM ali, ó. Ficou em cerca de 6GB de memória RAM puxando ali pro sistema. E no final, então, a gente teve, então, dependendo do cenário que você estava andando, né? Se fosse um cenário com muita coisa pra renderizar ali, no centro ali, com mais pessoas e carros, a gente chega a 60 quadros por segundo, mas se for um cenário mais tranquilinho ali, só você andando no carro ali, fica ali a cerca de 90 FPS. Bem tranquilo, dá pra jogar de boa aí o GTA V se essa for a sua intenção com esse PC barato. Testamos também Valorant, galera. Valorantzinho no nosso PC barato, rodando na resolução de Full HD, e a qualidade está no mais baixo, no modo competitivo, como vocês gostam de falar aí. O nosso uso de GPU me estranhou até bastante, ficou bem pouco utilizado ali, cerca de 35% da placa de vídeo, uma VRAM de 1 GB, enquanto que o nosso processador também rodou um pouquinho dormindo ali, cerca de 25%, mas a gente vê que falta faz um clock maior no jogo, né? O CPU roda dormindo, porém, a frequência dele está ali no máximo ali de 2.1 GHz, o que nos limitou um pouquinho aí a taxa de quadros, né? Ficou ali em cerca de 80 a 100 FPS na hora da gameplay. A memória RAM também ficou em cerca de 5 GB. Dá pra jogar tranquilão, Valorant, aí, se essa for a sua intenção. Só mesmo a taxa de quadros não fica maior por conta do nosso processador, mas que é pra nós, né? De 80 a 100 FPS, dá pra você brincar bastante, de se divertir bastante aí no Valorant. E esse é o resultado aí pra vocês, galera. Agora é com você. Deixa aí nos comentários quais outros jogos você quer ver rodando nessa máquina. Eu vou voltar com os testes que vocês mandarem aí. Galera, mais uma vez, eu conto muito com o seu like, com a sua inscrição, pra gente fechar esse vídeo de hoje com chave de ouro. E assim continuar a minha maior motivação, que é sempre trazer esse tipo de vídeo aqui pra vocês. E eu vou ficando então por aqui. Aquele forte abraço de sempre. Até a próxima. Fui! 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 Obrigado.